Queridos, nós vamos compartilhar a Palavra do Senhor e a Palavra do Senhor será cantada, será feita de forma cantada. Trarei uma parte da Palavra, o Pastor Lucas também vai estar aqui comigo, o Pastor Carlos, e o Coral Teus estará também me ajudando, nos ajudando a compartilhar esta Palavra. Mas eu queria aqui fazer um destaque, um agradecimento já de antemão aos irmãos que estão nos ajudando, os irmãos da equipe da igreja, de mídia, de som, todas as equipes envolvidas para que esse trabalho de hoje esteja sendo desenvolvido. Queria também agradecer a Deus pela vida dos irmãos músicos aqui, que estão presentes aqui, que eu rapitei amistosamente das suas igrejas, o irmão Tiago Nascimento, baixista, o irmão Cleiton Paiva, baterista, e o Rodrigo, velho companheiro de guerra, Rodrigo Oliveira, na guitarra. Deus abençoe vocês, e agora sim vamos louvar ao Senhor, e vamos também compartilhar a Palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem dessa noite, queridos, é Nasceu o Rei. E existem inúmeras profecias que fazem referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. E a gente pode então dizer que o Antigo Testamento, ele testifica acerca de Jesus, acerca do Cristo de Deus. E logo nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente pode ver, após a queda do homem, uma promessa. A promessa de que o descendente da mulher esmagaria o descendente da serpente, e pisaria, feriria a sua cabeça. Essa é uma promessa já inicial, acerca do Salvador Jesus Cristo, para que nos desse a libertação do pecado. Ali mesmo, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem tinha acabado de cair, vamos dizer assim, acabado de cometer ali o seu primeiro pecado, o próprio Deus, apresentando as consequências do pecado, ele também apresentou a solução para o pecado. E a Bíblia, de maneira geral, o Velho Testamento, ele fala claramente acerca de Jesus. Pastor Carlos, pela manhã, pode também falar nos Salmos, também acerca de Jesus. E eu queria então compartilhar um texto com os irmãos, em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4, que vai estar na tela, o irmão pode utilizar a sua Bíblia também. A NVI é a versão que eu estou utilizando. Hebreus, capítulo 1, de 1 ao 4, diz assim, Há muito tempo Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, tornando-o tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, a Tua Palavra está sendo proclamada nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa vir aos nossos corações, e produzir em nós mudança, aperfeiçoamento. Que tenhamos hoje um encontro com o Salvador, um encontro transformador. Que o Senhor possa corrigir aquilo que em nossas vidas precisa ser corrigido. Que o Senhor possa nos encorajar a perseverar, diante das lutas e adversidades que nos sobrevêm. Senhor, que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, que nós oramos. Então, esse texto de Hebreus, ele deixa claro que Deus, ele falou, desde o Velho Testamento, ao Novo Testamento, por meio dos profetas, e falou de forma plena, por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. O objetivo do Senhor é revelar-se, revelar a Sua Glória, e a maneira que Ele tem de revelar de forma perfeita a Sua Glória, é manifestando-se na pessoa do Filho. O Filho é encarnado, o Verbo de Deus, o Verbo que é Deus. E Ele, então, se faz carne, vive uma vida de homem, sem pecado, e obediente até a morte, morte de cruz. E assim, nos resgata, da nossa alienação de Deus, do nosso afastamento de Deus, das nossas trevas. Então, o que eu posso destacar, é que a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura, ela tem uma promessa, sendo declarada no Velho Testamento, e que foi cumprida nos Evangelhos. A promessa que viria a luz, que brilharia a luz, e que a luz venceria as trevas. A promessa do Messias. Nós estamos falando de um Deus que anunciou o Salvador por milênios, antes de ser manifestado ao mundo, e Ele cumpriu essa promessa no tempo perfeito. É como as inúmeras profecias no Antigo Testamento foram cumpridas, e também no Novo Testamento, e ao longo da história, nós podemos hoje estar confiantes de que Deus vai cumprir as promessas que ainda aguardam serem manifestadas e cumpridas. E dentre várias profecias acerca do Messias, eu vou destacar aqui, queridos, Isaías 9, capítulo 9, verso 2 e 3, e depois o verso 6 e 7. Isaías, capítulo 9, 2 e 3, e 6 e 7. A profecia, ela vai revelar aqui que seria erguido, levantado, nesse contexto aqui de Isaías, um monarca perfeito, um rei ideal, que ainda era um menino, embora sendo um menino, ele daria fim às guerras e às batalhas do povo, às lutas, e esse reino eterno seria fundamentado, queridos, na justiça e na retidão. Ele é, esse menino e esse rei, é a expressão definitiva da verdade de que Deus, Ele está conosco, Emmanuel, e não está para destruir-nos, mas para a nossa salvação, para a nossa redenção. Veja no versículo 2 e 3, de Isaías 9, o que diz, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra, da morte raiou uma luz, fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria, eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam, quando dividem os bens tomados na batalha. E aqui, queridos, nesse verso 2, a gente vê a promessa, da libertação das trevas para a luz, é isso que está aqui, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, há uma promessa, da libertação das trevas para a luz, e lá, no Novo Testamento, nós sabemos que nós fomos transportados do reino das trevas, para o reino do maravilhoso amor, e para a luz de Jesus. E aqui nós vemos, então, um anúncio de que a luz não apenas viria, mas ela já surgiu, já surgiu para este povo, para o povo de Deus. E a luz é divina, e ela alcança essas pessoas, porque os seus pecados, não podem impedir o Senhor, de se manifestar de forma redentora. A palavra diz que a salvação pertence ao nosso Deus, não há nada que eu e você possamos fazer, para impedir o Senhor, de executar o seu plano salvador. É isso que nós estamos vendo aqui. E no verso 3, como resultado da revelação que Deus faz de si mesmo, por seu Messias, a alegria, veja, a alegria transborda sobre o povo. Acompanhe aí no verso 3, O povo se alegra, fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria. O profeta, ele diz que em vez de temor, haverá alegria, e cuja fonte única é o Senhor. A fonte de toda alegria é o Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. E a nossa força é, porque o Senhor providenciou para nós, o Salvador, para nós, ainda aqui, no texto de Isaías, um rei perfeito, um menino, que ainda haveria de nascer. Mas na promessa, ainda que haveria de se cumprir, para aquele povo, a luz já brilhou. O povo que confiou na promessa, encontrou naquele tempo, naquele contexto, já a luz, a salvação. E o verso 6, e o verso 7, continua dizendo assim, Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça, e retidão, desde agora, e para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos, Deus fará isso. Nesse texto, queridos, vemos que a verdade de Deus, é uma pessoa. Veja, uma pessoa. Não apenas um acontecimento, mas uma pessoa. E uma pessoa, por meio de quem Deus, então, ele dá fim, à guerra. E ele decide, então, através dessa pessoa, que viria, estabelecer, a liberdade, na terra. Quantas gerações de pessoas, seja em contextos políticos, seja em contextos sociais, ou em outros, variados contextos, das épocas, das eras, das sociedades, mas quantas pessoas, gritam, clamam, protestam, fazem de tudo, acerca da liberdade, em defesa da liberdade, seja o que for. Queridos, a liberdade já veio. A liberdade veio, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Essa liberdade, só é possível, pelo filho de Deus. Então, queridos, podemos celebrar já, celebrar que nós vivemos, a liberdade de Deus. E aqui, então, vamos ver, esses nomes, que aparecem aqui, né? Nomes que destacam, veja, não apenas características, mas que esse, menino rei, perfeito, ele não é apenas, apenas um ser humano, ele é mais do que um ser humano, ele é divino, ele tem atributos, e características divinas. Veja, esses nomes, apresentam, alguns, algumas características, desse menino, que é um libertador. Ele diz, um menino nos nasceu, o texto aqui, e esse menino, possui essas características, da presença de Deus, o Emmanuel, em nosso meio. Maravilhoso, conselheiro, podemos entender, como maravilha, de um conselheiro. esse conselheiro, é uma maravilha, porque o seu conselho, vai além, do meramente humano. O plano do Senhor, o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, o conselho do Senhor, é superior, a qualquer outra, a sabedoria, que você possa encontrar, nesse mundo. Portanto, este é o, uma característica, do rei perfeito, um rei, que é dotado, de sabedoria, de conselho, maravilhoso, e perfeito. Ele também é Deus, poderoso. Ele revela, que esse rei, terá sobre si, pleno poder, de Deus. Ele é todo, poderoso, que pode, inclusive, receber em si, todo o mal, que lhe for lançado. Por isso, vemos na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que é este, do qual Isaías fala, recebendo em si, todo o mal, que era para ser depositado, em mim e você, foi lançado nele, e só ele, pode, e poderia, suportar, e resistir, não foi apenas, e não digo apenas, para minimizar, mas não foi apenas, e foi terrível, não foi apenas, a madeira e os cravos, mas foi, um inferno, depositado, nos ombros de Jesus, que era preparado, para mim e para você, e ele, só ele, poderia suportar, e de fato, suportou, e Isaías avisou, 700 anos antes, que ele viria, e iria fazer isso. Outra característica, nome desse rei perfeito, é que ele é o príncipe da paz, ele é um rei, que vem em paz, e estabelece a paz, por meio da humildade, e essa humildade, anula, a rebelião, por meio dele, queridos, vai vir, e vem, e nós sabemos que vem, a reconciliação, entre Deus, e o homem, éramos inimigos de Deus, tínhamos, vivíamos em rebelião com Deus, mas quando o Salvador veio, ele estabeleceu, agora, a paz com Deus, por isso, ele é o pacificador, o príncipe da paz, que estabelece, a paz perfeita, a paz impossível, que somente ele, poderia trazer, e estabelecer, e o verso 7, se você continuar, no texto de Isaías, ele vai dizer, que este reino, não tem fim, não terá fim, essa pessoa, ela vai ser um rei, final, definitivo, um rei, que vai vencer, todos os reis, Deus, ele não anunciou, aliás, melhor dizendo, Deus não renunciou, a sua promessa, que ele fez, ao rei Davi, haverá, um rei, que vai estabelecer, o trono, de Davi, de forma definitiva, e esse, é Jesus, não será, apenas, um livramento, das ameaças, que o povo de Israel, sofria, e passava, contra outros povos, as guerras, políticas, geográficas, ali, não, mas um governo eterno, que é descrito aqui, com justiça, retidão, e paz, e o texto, vai dizer, que o zelo, do Senhor, dos exércitos, vai concretizar isso, querido, essa palavra, é poderosa, você saber, que você está, debaixo, do zelo, do Senhor, o zelo, do Senhor, está conduzindo, a história, redentora, da minha, e da sua vida, e Isaías, ele reconhece, que só vai acontecer, por causa, do amor de Deus, para com o seu povo, e sendo assim, queridos, o profeta aqui, ele estava, então, confiante, de que Deus, não descansaria, ele iria cumprir, ele não descansaria, até restaurar, a comunhão, com esse povo, com esse governo, que traria comunhão, com Deus, esse reino e governo prometido, e nós sabemos, hoje, pelo evangelho, pela escritura, que a promessa, foi cumprida, o rei, nasceu, vamos cantar uma canção, que diz isso, A promessa se cumpriu, um menino, nos nasceu, salvação, chegou a nós, pois hoje, um filho, se nos deu, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Emmanuel, podemos celebrar, nasceu o rei, liguemos a voz, Jesus veio a nós, podemos celebrar, nasceu o rei, viemos adorar, em gratidão cantar, nasceu o rei, rei, Jesus é o salvador, razão de todo o louvor, a graça do Senhor, liberta o pobre pecador, sim, por fé, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, podemos celebrar, nasceu o rei, liguemos a voz, Jesus veio a nós, podemos celebrar, nasceu o rei, viemos adorar, em gratidão cantar, em gratidão cantar, nasceu o rei, nasceu o rei, nasceu o rei, Deus conosco, entregar o rei, para ayzão cantar, historic our own hearts, ателей, e cura tanto amor, em gratidão cantar, não soja o rei, nada de todos nós, adosлавisciados, em gratidão canarei, nos todos возможos anywhere, nos tracks compare, Podemos celebrar Podemos celebrar Nasceu o rei Erguemos a voz Jesus vem com a voz Podemos celebrar Nasceu o rei Queremos adorar Em grande do coração Nasceu o rei Nasceu o rei Podemos celebrar Nasceu o rei Podemos adorar Nasceu o rei Uh! O cumprimento da promessa Evangelho de Lucas, capítulo 2 Nós vemos aquilo que os profetas haviam dito que aconteceria acontecendo de fato Uma das narrativas Diz assim a palavra do Senhor Lucas 2, 1 a 7 Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi Porque pertencia a casa e a linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria Que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho Enquanto estavam lá Chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Tudo aquilo que os profetas haviam dito que aconteceria de fato aconteceu Não apenas relacionado ao nascimento do Salvador Mas relacionado a toda a sua vida, a obra, a sua morte e a sua ressurreição Quando lemos esses primeiros sete versos aqui do capítulo segundo do Evangelho escrito por Lucas Nós percebemos algo que deve ser destacado aqui e que serve para a nossa edificação Em primeiro lugar eu quero que você perceba que os três primeiros versos demonstram que o nosso Deus O Deus, o Deus dono da história, aquele que promete e cumpre as suas promessas Ele conduz o tempo Ele conduz o tempo Veja que o evangelista faz questão de fazer referências cronológicas Naqueles dias Foi publicado um decreto de César Augusto Também a referência do verso número dois Esse foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria Perceba comigo, meu irmão, minha irmã Que não há governo, não há poder Não há dinâmica desse mundo que não seja controlada pelo nosso Deus O Senhor conduz da história O Senhor conduz todos os rumos da história O Senhor nunca perdeu o controle sobre, por exemplo, o Império Romano naqueles dias O Senhor não perdeu o controle sobre os governadores das regiões próximas, circunvizinhas ali Onde haveria de se cumprir a plenitude do tempo Sim, Deus disse que na plenitude do tempo Ele viria com a sua salvação Quando falamos do Evangelho, falamos de uma pessoa Falamos de Cristo Jesus Uma pessoa histórica que viveu, andou aqui nesse mundo como eu e você E tudo para que Ele viesse foi preparado pelo próprio Deus Deus é soberano e Ele conduz a história Deus conduziu todos os fatos, todas as circunstâncias Para que o nosso Salvador viesse no momento certo, do jeito certo Para cumprir as promessas que haviam sido feitas Muitas vezes nós nos preocupamos com os movimentos ao nosso redor Nos preocupamos com governos, nos preocupamos com política Nos preocupamos com o cenário econômico E é claro, tudo isso nos toca, não resta dúvida Mas nós não podemos esquecer Que o Deus da história, Ele tem tudo nas suas mãos Cada detalhe Detalhe esse, detalhes esses que tocam a realidade de cada um Como tocou a realidade de José e Maria Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade Diz o verso 3 O fluxo da história levou com que essas pessoas, José e Maria Fossem, então, da Galiléia até a Judéia Verso de número 4 Portanto, José e Maria viajam da Galiléia para Belém É uma viagem no sentido de norte para o sul Demorava um tempo para fazer essa viagem Não havia carro, não havia trem, não havia avião Uma viagem de cerca de 120 quilômetros Feita a pé ou sobre o lombo de animais Sendo que Maria estava grávida Já prestes a dar a luz O Senhor os leva até Belém Para cumprir a sua palavra Eles voltaram até a cidade de Davi Porque eram da linhagem de Davi Deus havia prometido que o reino Jamais se afastaria da família de Davi Por isso, Jesus, o leão de Judá, raiz de Davi É esse rei, é esse Messias Que cumpre a promessa de Deus Que cumpre a promessa de Deus feita a Davi Agora é curioso notar Que uma promessa tão grandiosa Tão maravilhosa Um reinado prometido Um Deus soberano que se manifestaria em poder Para salvar o seu povo Acontece de uma forma tão humilde Veja os versos 6 e 7 Estando eles ali Aconteceu completarem-se Os dias E ela deu a luz O seu filho primogênito Enfaixou E o deixou Numa manjedoura Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Irmãos Como é Terrível até Perceber Que O mundo de Deus Criado por Deus Conduzido no detalhe por Deus Insiste em se rebelar contra Deus O rei chega E ao invés de ser aclamado Ele não tem lugar Para se hospedar O rei Nasce E ele é colocado No lugar onde os animais Comem Ao mesmo tempo Que nisso está revelado O pecado A impiedade dos homens Que ao invés de receber Inglória O rei dos reis E o senhor dos senhores Isso também revela A grandiosidade do amor E da misericórdia de Deus Que vem pobre Que vem humilde Que toca a nossa história Que é repleta de sofrimentos De limitações De fragilidades Ele se identifica Conosco Ao ponto De dormir Numa manjedoura De ser um bebê frágil De não ter lugar Para pousar Esse é o rei dos reis E o senhor dos senhores Esse é o Cristo Que tem todo o poder Que vem humilde Para recolher para si Aqueles que também Devem se reconhecer humildes Devem se reconhecer pobres Devem se reconhecer Como pessoas que nada tem Porque essa é a nossa condição Sem Deus Mas porque o nosso rei Veio pobre Nós podemos desfrutar Da sua riqueza Porque ele veio Humilhado Ele mesmo Faz com que Os humilhados Sejam Exaltados Pouco mais a frente No seu ministério Jesus já adulto Ele se encontra Com Levi Ou Mateus E depois de chamar Aquele discípulo Ele vai a sua casa Para jantar ali E naquele lugar Não havia pessoas Honradas Havia pessoas Consideradas Pecadoras Pessoas impuras E ao ser interpelado Então Pelos escribas Os fariseus Jesus ele diz Eu não vim Para os sãos Porque os sãos Não precisam De médicos E sim Os doentes Eu vim chamar Pecadores Ao arrependimento O Cristo da manjedoura Ele nos lembra Mais uma vez Nada somos Diante de Deus Devemos nos reconhecer Pobres Humildes Pecadores Distantes E afastados De Deus Mas pela sua graça Podemos ser reconciliados Chamados Redimidos Justificados Salvos Por aquilo Que aquele bebê Que não teve lugar Para pousar Que ficou No local Onde os animais Comiam Aquele bebê Ele veio realizar A nossa redenção Que nós então O glorifiquemos Nessa noite Mas também Nos aproximemos dele Com humildade Porque ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores Sim Aquele bebê Da manjedoura Cantam anjos Harmonias Ao nascer o Salvador Traz do céu O rei Messias Paz com Deus E santo amor Cantem povos Exultantes Cantem salmos Triunfantes Aclamando Seu Senhor Nasce Cristo Redentor Toda terra E altos céus Cantem sempre Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cristo Filho Entronizado Sua glória Abandonou Entre os homens Humilhado Cruz e morte Cruz e morte Suportou É bondosa Divindade É feliz A humanidade Esperança De Israel É Jesus Emmanuel Toda terra E altos céus Cantem sempre Glória a Deus Cantem sempre Glória a Deus Toda terra E altos céus Cantem sempre Glória a Deus Toda terra e altos céus Cantem sempre glória a Deus Cante o povo resgatado Glória a Deus, Senhor da paz Pois em Cristo revelado Vida e luz ao mundo traz Nasce a fim de renascer Vive para revivermos Rei, profeta e salvador Louvem todos ao Senhor Toda terra e altos céus Cantem sempre glória a Deus Toda terra e altos céus Cantem ao Senhor Cantem sempre glória a Deus A continuação do texto que lemos no início Os versos 8 até o verso de número 20 Verso 8 a 20 Apresenta a narrativa dos anjos com os pastores Diz assim a palavra de Deus Havia pastores que estavam nos campos próximos E durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos E aconteceu que um anjo do Senhor Apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje, na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em panos E deitado numa manjedoura De repente Uma grande multidão do exército celestial Apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor Quando os anjos os deixaram e foram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém E vejamos isso que aconteceu E que o Senhor nos deu a conhecer Então correram para lá E encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura Depois de o verem Contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino E todos os que ouviram o que os pastores diziam Ficaram admirados Maria porém guardava todas essas coisas E sobre elas refletia em seu coração Os pastores voltaram glorificando E louvando a Deus por tudo Que tinham visto e ouvido Como lhes fora dito O nascimento de Jesus representa o cumprimento da promessa de Deus Agora quando nós testemunhamos o Senhor cumprindo as suas promessas Naturalmente somos impactados E se é assim no nosso dia a dia Quando o Senhor demonstra a sua provisão Seu cuidado Sua proteção sobre as nossas vidas Imagina só o impacto na vida desses pastores aqui Ao testemunharem Ao verem de forma tão impressionante O cumprimento da maior promessa Que havia na expectativa do povo judeu Esses homens Eles assim como todos os demais judeus da sua época Sonhavam em ver o Messias Sonhavam em ver o Rei Prometido Havia uma expectativa enorme E quando essa promessa lhes chegou Lhes bateu a porta O cumprimento dessa promessa Ficou claro para eles através da anunciação do anjo Ah meus irmãos Eles não perderam tempo Eles foram ao encontro do Redentor Claro No primeiro momento Eles tiveram medo No verso 10 Nós vemos isso Mas o anjo alerta os pastores Não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Porque sim Hoje nasceu na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor E vocês saberão que ele está lá Porque ele está numa manjedoura E então Um grande coral de anjos Se manifesta E adora A Deus Glória a Deus Nas alturas e paz na terra Aos homens Aos quais ele concede O seu favor Sim O Messias É a maior demonstração Da graça imerecida Dada a Deus Aos homens Ele nos presenteia Com Jesus Na verdade O Evangelho Constitui a mensagem De Deus Se entregando aos homens No Evangelho Deus Se dá A nós Qual é o grande presente Do Natal? Emmanuel Deus Conosco Os pastores Testemunharam isso De uma maneira Maravilhosa Ah, como eu gostaria De estar entre Esses pastores Que viram o bebê Jesus ali Naquele lugar Mas mesmo Não vendo Fisicamente Nós podemos sim Experimentar Tudo aquilo Que eles experimentaram Os efeitos Os efeitos Da promessa Dada De tantas pessoas Mas sendo ele Perfeito Deus E perfeito homem Ele subiu ao madeiro A cruz do calvário E foi Morto Para o perdão Dos nossos pecados E quando ele realizou isso Essa palavra se cumpriu Na sua plenitude Sim, Deus nos ama E ele nos ama Ao ponto de dar O seu filho Não porque nós merecemos Ou porque nós somos Muito valiosos Então Deus olhou para nós E falou Não, eu preciso mesmo Salvar esse pessoal Não Deus não precisa da gente Deus não precisava nos salvar Nós é que precisamos Desesperadamente dele E ele no seu amor Na sua graça Na sua infinita misericórdia Veio dos céus Nos buscar Louvado seja o nome do Senhor Cantai que o Salvador chegou Acolha a terra ao rei Ó vós nações A ele só Contentes vos rendei Contentes vos rendei Ó sim Incontentes vos rendei Calmo das novas proclamai Que já raiou a luz Ó terra, mar e céus cantai Nasceu o rei Jesus Nasceu o rei Jesus Nasceu, nasceu o rei Jesus Nasceu o rei Jesus Nasceu o rei Jesus O rei Jesus Cristo governa com amor Os povos Os povos provarão Que é justo e bom O salvador O salvador E lhe obedecerão E lhe obedecerão E lhe obedecerão Cinco outros Vamos cantar Vamos cantar Todos os povos Todos os povos Todos os povos Vamos cantar Vamos cantar Que o salvador Glória a Deus Nas alturas e paz na terra Aos homens As quais ele concede O seu favor A promessa do Senhor Foi cumprida A promessa do Senhor Foi sendo Alcançando e impactando Pessoas Pastores Simples pastores A glória do Senhor Se manifestou sobre eles No Velho Testamento Como vimos A luz já tinha raiado E agora No ano de 2022 Sobre nossas vidas O que aprendemos? O que isso Implica Na nossa vida? Qual a nossa resposta Diante Desse plano maravilhoso De Jesus sendo cumprido Sendo Desenvolvido De Gênesis A Apocalipse E nós estamos Dentro dessa história Vale frisar uma coisa Nós não somos Nem o ponto fraco De Deus Nem a motivação Principal Pelo qual Deus Desenvolve o seu plano A maior motivação Do próprio Deus É Ele mesmo É a glória Dele Por isso Quando foi Anunciado aos pastores O nascimento de Jesus O que foi dito? Foi dito Glória A Deus Nas alturas Só que a glória De Deus Transborda Para todo aquele Que crê E nós Fazemos parte Dos homens e mulheres Dos seres humanos Que Deus criou E Ele concede Graça O seu favor Então Algumas implicações Para nós Se o alvo Do cumprimento Do plano de Deus É revelar-se De fato Ele se revelou Jesus Cristo É o verbo de Deus Jesus Cristo É a expressão Exata do ser de Deus Como vimos no início Em Hebreus E o que isso Afeta a nossa vida? Primeiro Devemos Receber A promessa E crer no Salvador Talvez Não sei Você tenha entrado aqui Meu querido amigo Visitante Talvez Nunca tenha entrado Numa igreja Entrou aqui hoje Talvez você Já tenha entrado Outras vezes Em algumas igrejas Talvez você Já tenha ouvido Várias vezes Falarem sobre Jesus E sobre o Natal Mas você nunca Entendeu Que há um plano Sendo cumprido E esse plano Pressupõe A glória de Deus Que transborda Graça E salvação Para mim E para você Sabemos que A vinda do Salvador Ela foi anunciada Muitos anos Antes de Jesus nascer Nós vimos aqui E a atitude Queridos Requerida Das pessoas Quanto ao Salvador É receber E crer Eu não sei Como você chegou aqui Seja você Até cristão Servo de Deus Ou Não seja cristão Mas Será que nós estamos Recebendo E crendo Na promessa No Salvador No Antigo Testamento No Novo Testamento E nos dias atuais O chamado É um só Arrependa-se Dos seus pecados Creia no Salvador E as trevas E as trevas da sua vida Da minha vida Elas são Sejam derrotadas Pela luz de Jesus O Messias de Deus Nós não viemos aqui Pregar uma mensagem doce Jesus é doce Mas Jesus também Nos propõe Arrependimento De pecados Jesus quando começou A pregar No seu ministério Terreno Ali Já Depois do batismo De João Ele sai Vai ao deserto É tentado E depois ele começa A pregar E quando ele começa A pregar Ele não fez Veja bem Estou fazendo aqui Uma comparação Com os nossos dias Um curso especial De evangelismo Evangelização Criativa E botou aqui Um coral maravilhoso Arte Tudo lindo E saiu com cartazes E nós vamos fazer Semana que vem Né pastor Lucas A IBD vai sair Com cartazes aí fora E não é errado fazer isso Mas veja O alvo não é esse O alvo é a mensagem O compromisso É com a mensagem E Jesus então Ele não estava Muito preocupado Com firulas E com rodeios E com arrumações E embelezamentos Em si Ele estava preocupado Com a mensagem E ele só disse isso Arrependam-se Pois é chegado O reino dos céus O profeta Isaías Vai dizer que Jesus Falando de Jesus Ainda chamado De servo Sofredor Ele veio para os seus E os seus Não quiseram Não receberam Nós fomos chamados Para receber o Salvador Os seus Que o texto vai dizer Os seus compatriotas Os seus Seus conterrâneos Não receberam Mas nós aqui No século 21 Em 2022 Jesus já subiu aos céus Mas o chamado é um só Arrependa-se Receba O Salvador O Senhor O Senhor proporcionou A salvação Dos gentios Dos outros povos Como eram conhecidos ali Os povos que não Serviam a Deus Para envergonhar Aqueles que se diziam Servir a Deus Nós somos privilegiados Nós somos privilegiados De termos recebido O Salvador Se você está aqui Ainda não Recebeu Não creu O dia é hoje A oportunidade é hoje E a sua história Será transformada O seu caminho de morte Será convertido Em caminho de vida As trevas Na qual você pertence E faz parte A sua situação De estar perdido Por aí A partir do momento Que você encontrar Com Cristo Você vai encontrar O caminho A verdade É a vida Não andará mais Perdido Sem direção Uma única direção O Salvador Então a primeira Atitude é essa Receber a promessa E crer no Salvador Segunda atitude Que podemos aprender aqui É que devemos Adorar ao Senhor Veja Os pastores ali Eles receberam Creram E adoraram Os céus Os anjos Adoraram ao Senhor Quando a glória Do Senhor É revelada E ela É ressaltada Na salvação Que vem de Deus Nós somos levados A louvar E adorar ao Senhor Não é possível Meu irmão Você dizer Que é salvo Que recebeu A salvação Que compreendeu Daquilo que você foi tirado Eu fui tirado Das trevas Para o reino da luz Eu fui tirado Do abismo E agora Eu estou em direção Ao paraíso A presença de Deus Não é possível Ter certeza A clareza A convicção Dizer que recebeu E crer nisso Se não se prostra E adora ao Senhor E aqui nós não estamos dizendo Que tem que sair Necessariamente Participando do coral Cantando por aí Não é isso Adoração É rendição Adoração É se prostrar Diante do Senhor Reconhecendo O ser Você e eu Somos Pequenos Falhos Pecadores Incapazes E Deus Poderoso Para nos salvar Para nos transformar E Deus Que não tinha Necessidade Disso Porque Deus Não precisa de nada Deus Deus não sentia Falta de nada Não se sentia Sozinho Não existe isso Deus Ele nos coloca Diante dele Para fazermos Parte da sua família Para sermos Herdeiros Do seu reino Não é possível Recebermos Esta palavra Dizermos Que recebemos Senão Nos prostramos Não é tempo Queridos De nos levantarmos De aumentarmos O nosso tamanho E a nossa estatura É tempo de Diminuirmos Porque Cristo Nasceu Porque o Rei Nasceu E que Ele Cresça E Ele Cresce E Ele Vem E Ele Virá E virá Em grande Glória Na medida Que Ele Cresce Diminua Diminuamos E nos prostremos Em adoração Mas podemos Festejar Festa Santa Santa Reverente Sabendo Que a salvação Pertence Ao nosso Deus Outra Terceira E última Atitude Que devemos Ter Diante Desta Promessa Cumprida Devemos Então Confiar Que Deus Sempre Vai Cumprir As Suas Promessas O que Vimos Aqui Nos textos Da Escritura É Deus Governando A História É Deus Dicendo Para mim Para você Assim Não Tema Não se Preocupe Eu Governo O Senhor É o Criador E o Sustentador Do Universo Nele Estão Todas as Coisas E em Efésios Eu gosto Muito Desse texto Porque Ele Expressa O significado O porquê Das coisas Quando você Não tem um porquê Para alguma Situação Da sua vida Saiba Que em Efésios Tem um porquê Definitivo Efésios 1 9 10 Diz que o Senhor Revelou o mistério O mistério Foi revelado Em Cristo Jesus E esse mistério É de fazer Convergir Apontar Todas as coisas No céu E na terra Para Cristo É tudo Sobre Cristo Não é sobre você É sobre Cristo E Ele te salva Porque não é sobre você É sobre Ele Não é sobre o pecador É sobre o Salvador E é por isso que A salvação funciona Porque o Salvador É perfeito Na medida que O foco está em Deus A glória transborda A salvação transborda A liberdade A luz brilha Por todas as nações Queridos Nós vemos então Em toda a escritura Inúmeras promessas De Deus No tempo E na história O Senhor Ele tem cumprido Todas as suas promessas A fidelidade de Deus É um dos importantes Atributos Do Senhor Veja Ele é fiel Os atributos As perfeições Do Senhor São as quais Demonstram que Ele é de fato Deus É divino E a fidelidade Ele não mente Ele não mente Para mim Para você Aquilo que Ele fala Ele cumpre Aquilo que ficou registrado De si Na escritura Ele cumpre Ele não mente E Ele prometeu A salvação E a salvação Chegou Mas a história Não acabou Jesus na cruz Do Calvário Diz Está consumado Porque na eternidade Tudo já aconteceu Apocalipse vai dizer Que o cordeiro O cordeiro foi morto Antes da fundação Do mundo Mas ainda estamos Vivendo no tempo Da história E na história Há uma promessa A promessa De que a vitória Final de Jesus Vai acontecer Porque na cruz Já aconteceu Ele virá Para nos buscar Ele virá Para nos fazer Descansar Dos desafios Queridos O Senhor Hoje Aqui na terra Na nossa vida terrena Ele não Nos promete Felicidade Aqui Veja bem Preste atenção Ele nos promete E também nos exorta Através por exemplo De Paulo Que vai dizer Alegrem-se sempre Ele nos orienta E nos garante Alegria A felicidade É no último dia A perfeição É no último dia A glória É no último dia Mas hoje Firmados na palavra Na promessa Firmados de que ele Cumpre Aquilo que ele prometeu E falou Que vai fazer Firmados nisso Firmados Firmados Na esperança Da glória Na esperança Do dia Que ele virá Firmados Nós podemos Vislumbrar Nós podemos Alcançar Pela fé A felicidade E sermos Então Abastecidos De alegria Mas ele vai cumprir Eu não sei A luta Que você está passando Eu não sei O desafio Esse ano Que passou E o ano Que já começa Com desafios Mal acabou Já estamos Falando De 2023 E vem desafio Por aí Eu não sei O que está Afligindo o meu E o seu coração O que pode vir Ao longo do ano De 2023 Mas o que eu sei E é isso Que nos sustenta Não importa Não importa O que vier O Senhor Nos sustenta O Senhor Que cumpriu A sua promessa Salvífica Continua cumprindo Querido Não perca De vista O seu olhar Diante do Senhor Para o Senhor Não olhe Para o vento Para a onda Do mar Para o que for Que se levantar Contra você Não olhe Para as adversidades Não olhe Para os desafios Talvez seja Você mesmo O desafio Talvez você Esteja lutando Contra o seu próprio pecado Talvez seja Confusão na família Talvez seja Incertezas Quanto ao país Sei lá Questões financeiras Jurídicas Políticas Econômicas Emocionais De relacionamentos Seja quais forem Não há nada Que pode Derrotar Aquele Que está firme Na promessa do Senhor Veja Ele não mente E por isso A reputação dele É de cumprir É de cumprir Promessas Esse é o papel Que Deus exerce Na escritura Quando promete Ele O papel dele É de cumprir As promessas E por causa Dessa reputação Perfeita Ele Então É a garantia Essa reputação É uma garantia De que ele vai cumprir Cada promessa Que ainda Aguardamos Veja A glória Virá Plena No último dia Mas ela já foi manifesta A todos os homens Com o menino Jesus Por isso então Queridos Eu posso dizer Para mim Para você Aqui hoje Podemos Perseverar Sabe Perseverar Continuar Insistir O peso É contrário A força É contra você Machuca Incomoda Mas a orientação Da palavra de Deus É Avante Para a frente Para o alvo Para a direção Da glória Para Cristo Não olhe para nenhum lado Olhe para Cristo E podemos então dizer Conforme O apóstolo Paulo em Romanos No texto maravilhoso Romanos 8 Mas eu só vou destacar Um versículo Versículo 37 Que é tão conhecido De todos nós Ele vai dizer Mais em todas Estas coisas Todos os desafios Somos mais Que vencedores Por meio Daquele que nos amou Portanto Recebamos E creamos Na promessa Adoremos O Senhor E Confiemos Que Ele vem E anunciemos A sua Salvação Em meio às trevas Tua luz prevalece Tu mostras o caminho a seguir Se o mal se levanta Estás sobre todos Com teu poder Vens para salvar Em ti Vou confiar Em ti vou confiar Pois tua palavra é real Jamais falhará Em ti vou confiar Porque vivo estás Sei que vivo estás Diante da morte Diante da morte Tua vida é mais forte Da sepultura O Pai te exaltou Yeah Se o mal se levanta Se o mal se levanta Estás sobre todos Com teu poder Vens para salvar Em ti vou confiar Em ti vou confiar Em ti vou confiar Pois tua palavra é real Jamais falhará Em ti vou confiar Porque vivo estás Sei que vivo estás Confiar Confiar Todo dia Crer Toda noite Crer Porque tu vives Crer Porque venceste Confiar Quando perco Crer Quando falho Crer No presente Confiar No futuro Confiar No futuro Confiar Todo dia Crer Toda noite Crer Porque tu vives Crer Porque venceste Confiar Quando perco Crer Quando falho Crer No presente Confiar No futuro Confiar Em ti vou confiar Em ti vou confiar Pois tua palavra é real Jamais falhará Em ti vou confiar Porque vivo estás Sei que vivo estás Vivo estás Em ti vou confiar Em ti vou confiar Pois tua palavra é real Jamais falhará Em ti vou confiar Em ti vou confiar Porque tempo basta Sempre tem fiesta Eu vou confiar Em ti vou confiar Em ti vou confiar Em ti vou confiar Pois tua palavra é real Em ti vou confiar Em ti vou confiar Porque vivo estás Em ti vou confiar Em ti vou confiar Eu queria pedir para a equipe de projeção colocar para mim Mateus capítulo 4 verso 16 E eu quero terminar este culto Nesta oração, neste texto Mateus 4,16 Vamos ler juntos? O povo que vivia nas trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra ou da morte Quantos creem nessa promessa? E nós nem éramos da Galiléia dos Gentios Mas ela nos alcançou Quando o Senhor Jesus veio a este mundo De forma simples, numa manjadora, numa estrebaria Disse bem o pastor Lucas Eles nem tinham lugar pra ele Mas nessa noite eu queria convidar você Que deseja arrumar aí um lugar especial pra Jesus Queria dizer uma coisa pra você Primeiro você precisa se esvaziar de você Porque Jesus pra conectar-se com você Ele se esvaziou a si mesmo Desceu da glória e tomou o que? A forma de servo Desça da sua altivez Desça da sua vaidade Desça do pedestal da sua soberba hoje Confie em Jesus Ele deseja abençoar você Ele quer trazê-lo pra perto Ele quer trazê-lo pra perto Por isso ele veio Pra buscar e salvar o que se havia perdido Pra aceitar Jesus hoje Você fica no altar da sua indiferença Mas o nosso apelo hoje é que você tome A maior decisão da sua vida Na primeira semana em que celebramos o Natal em nossa igreja Quero pedir a você Não dê a sua estrebaria Um cantinho pra Jesus Dê a sua vida pra Ele A nossa igreja está orando neste momento Minha igreja está orando E eu quero perguntar Alguém nessa noite gostaria De dar o melhor de si Desvaziar-se de si mesmo Romper com sua crença em você mesmo Romper com sua confiança No seu dinheiro Nos seus estudos Romper com o seu projeto pessoal de vida Pra dizer a Jesus Eu quero o Senhor Só o Senhor Eu só preciso do Senhor Eu quero ter um lugar hoje Pro Senhor reinar na minha vida E eu quero trocar todas as minhas convicções Pelas suas Onde você está Não precisa movimentar Não precisa sair do lugar Fazer mais nada E ninguém aqui está olhando pra mim Nem pra você agora Está todo mundo orando Esperando que nós tomemos a decisão Mais importante das nossas vidas Onde você está Você vai ficar de pé Eu vou orar por você aí Onde você está Menino, menina Jovem, um casal Um visitante Às vezes é um crente antigo Mas que está afastado Uma pessoa que viveu no Evangelho Mas que está longe do Senhor Jesus Onde você está Diga Senhor Nesta mensagem hoje Eu me esvazio de mim mesmo E encontro um lugar Pra sua luz Fique de pé onde você está Eu quero orar por você Alguém Qualquer pessoa Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe A mais alguém Que coisa boa Quando o Espírito Santo vai falando Que coisa linda Que esse querido casal Que Deus abençoe Queridos Deus abençoe muito vocês A mais alguém Pode confiar Você está na casa de Deus Tomando uma decisão Muito importante A luz do Senhor A luz do Senhor quer reinar Na sua vida hoje Aqui na direita Basta que você fique de pé Eu vou fazer uma oração Por você Pela sua casa Pela sua família Do lado esquerdo Aqui alguém Só precisa ficar de pé Eu vou orar por você Selando a sua decisão Lá na galeria Se houver alguém Querendo tomar Nessa noite Também essa importante decisão Eu faço essa oração Com você A mais alguém Se não Eu vou fazer essa oração Senhor eu te louvo Por essas vidas Tão preciosas Uma vida tão jovem E um casal tão querido Que está conosco Eles estão declaradamente Assumindo diante dos céus Que essa verdade Os toca Ó Deus E se manifesta Sobre eles agora A palavra do Senhor Das trevas Para a luz Da altivez Para a humildade Da soberba Para a humilhação Para dizer Eu confio Em Cristo Jesus Toda a história Da minha vida Realiza Senhor Os projetos Teus Na vida deles E que eles encontrem Grande vocação E alegria Vivendo no centro Da sua vontade Obrigado a Deus Por todos Que deste culto Participaram E entenderam Que podemos Nos render Tal qual os magos Com dádivas Com presentes Mas nada melhor é Do que entregarmos As nossas próprias vidas Obrigado por esta noite espiritual Pelas palavras que ouvimos Na certeza Que a salvação Veio nesta casa Nesta noite Em nome de Jesus É assim que oramos Nada merecendo Mas fazemos isso Em nome de Jesus Amém Fique de pé igreja Eu quero dar a benção apostólica Todos de pé Eu quero encerrar o culto Com a benção apostólica Depois eu faço um apelo Depois da benção apostólica Sente Agora pode voltar para o lugar Porque depois da benção apostólica O melhor ficou para o final Sente Ouça o último manjar Deste grande banquete A última canção E diga que valeu a pena Adorar Na casa do Senhor Nesta noite Amém Benção apostólica Culto encerrado Na última nota do coral Pastor Arir Muito obrigado Pelo seu trabalho Pela existência Do Ministério da Juventude E por este magnífico coral Muito obrigado Vamos orar Senhor nós terminamos este culto Agradecidos por esta festa Por este banquete Ao terminar Eu te agradeço Pela mensagem Livre e poderosa Que foi pregada aqui Com liberdade A tua palavra Falou-nos neste lugar Ouvimos a instrução Ouvimos o desafio Ouvimos até como devemos Nos posicionar E tomamos decisões Importantes aqui Quando desse altar E do santuário Nós vamos nos despedir Eu peço Que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão e a consolação Do Divino Espírito Santo Sejam com sua igreja Senhor Agora e para todos sempre Amém Sente-se Pós-lúdia cantado Com a música última do coral Vamos louvar ao Senhor A Deus o Pai A Deus o Pai A Deus o Pai Glória dai Amém 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 Em seu olhar Pra cumprir Profecir Alma virgem revelou Do seu trono de glória Para humilde Homem ser Louve a Deus Pai E a Jesus Louve ao Santo Espírito Majestoso Grau de Deus Para sempre Ele é o Rei Dos Reis Para revelar O Rei E o perdido Encontrar Pra revir a criação Foi a cruz Me entregar Mesmo em seu sofrimento E o que iria conquistar Pela minha salvação Entregou-se em meu lugar Louve a Deus Pai Para Jesus Louve ao Santo Espírito 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 Majestoso Para de Deus Para de Deus Para sempre E os mortos E os mortos levantaram Anjos se maravilharam Pôs nas almas Pois as almas dos que creram O Senhor regenerou E a igreja E a igreja Ali nasceu Com o Espírito A queimar E a verdade do Evangelho Nunca se apagará Com o Seu sangue Com o Seu sangue Em Seu nome Liberdade Me entregou E o amor De Jesus Cristo Hoje me ressuscitou Louve a Deus Pai E a Jesus Louve ao Santo Espírito Louve ao Santo Espírito Majestoso Grande Deus Para sempre Em meu rei dos seres Para sempre Em meu rei dos seres Ou Or Ou 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 Para sempre Em meu rei dos seres Amém